Muita gente tem dúvida sobre qual frequência dá banho nos porquinhos da Índia. É muito comum essa dúvida e a gente vê que foram criados muitos mitos sobre isso. Quem nunca ouviu falar que porquinho da Índia só deve tomar banho a cada seis meses? Ou então que não se deve dar banho porquinho da Índia? Mas a realidade não é essa. Não existe nenhum estudo que comprove que porquinhos da Índia só devem tomar banho a cada seis meses ou que o banho faria mal para eles. Imagina você ficar meses sem tomar banho porque alguém disse que isso não era saudável. No século XVIII as pessoas acreditavam que o banho fazia mal, que tirava a proteção da pele e abria a porta de entrada para as doenças. Imagina a falta de higiene das pessoas passarem meses sem tomar banho. Ainda bem que isso mudou. Mas agora existe esse mito com os porquinhos da Índia, que eles não devem tomar banho, que o banho faz mal e traz doenças. Mas qual é a realidade? O que se provou é que a falta de banho, a falta de higiene, é que pode facilitar o aparecimento de doenças. Uma pele suja acumula bactérias, fungos e ácaros, predispondo a doenças não só de pele, mas também outras infecções respiratórias e digestivas. E até oculares. Então é muito importante a higiene. Mas com que frequência eu devo dar banho no meu porquinho da Índia? O banho deve ser dado sempre que o porquinho da Índia estiver sujo. Não existe uma regra de frequência. Alguns porquinhos precisam de banhos a cada 10 ou 15 dias, porque tem pelagem longa e se sujam muito. Principalmente os machos que fazem xixi e se esfregam em cima do xixi para deixar seu cheiro. Já os de pelagem mais curta, principalmente as fêmeas, se sujam muito menos. Então precisam de banhos menos frequentes. E muitas vezes, depois de algum problema de saúde, como uma impactação do saco perineal, ou uma diarreia, uma infecção urinária, os bichinhos ficam principalmente na parte traseira e nos genitais com muita sujeira grudada. Nesses casos também é muito importante o banho. Mas se o seu bichinho teve um problema de saúde, primeiro espere que o veterinário termine o tratamento e libere para que o banho seja feito. Só faça o banho com orientação de um veterinário. Isso também vale para qualquer outro problema de saúde. Nos porquinhos de pelagem longa, a escovação é muito importante. Escovando, você retira os pelos mortos, diminui o risco de se formarem nós e também retira aquelas sujeiras como feno grudado, resto de fezes e até um pouco do substrato que pode se grudar a pelagem. Dessa forma, você evita a necessidade de banhos muito frequentes. Então, é muito simples. O porquinho da Índia precisa tomar banho sempre que estiver realmente sujo. Não existe uma frequência máxima ou mínima. O ideal é que se evite banhos muito frequentes, banhos semanais ou banhos a cada 10 dias para evitar que se retire aquela pequena oleosidade da pele que é uma proteção. Também lembrar que em alguns casos, depois de doenças, é importante ter a liberação do veterinário para que se faça o primeiro banho. E também podem ser necessários banhos mais frequentes, até várias vezes por semana, no caso de alguns tratamentos de saúde, principalmente para a pele. Isso tudo deve ser feito por indicação do veterinário. Então, não precisa se preocupar. Seu porquinho da Índia não vai ficar doente. Se ele tomar banho todo mês porque ele está sujo. É muito mais fácil que a falta de higiene e a falta de banhos é que provoque algum problema. E também é muito importante lembrar da higiene do alojamento. Dessa forma, você também mantém o bichinho limpo e não precisa dar tantos banhos. Espero que esse vídeo ajude a tirar essa dúvida tão frequente sobre os banhos. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um like, de se inscrever no canal, que em breve teremos muito mais vídeos novos. E de conhecer o site roedoresecoelhos.com.br. Lá na parte de higiene do porquinho da Índia tem todas as dicas para dar o banho no seu bichinho da forma correta. E aí Tchau. 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 Tchau.